Pisar com força demais no acelerador. Vou colocar vídeos de aluna treinando no balão e nós vamos analisar juntos, porque a dificuldade de um é a dificuldade de outras pessoas. Sabendo onde está errando, nós vamos aprender a consertar e a fazer o treino corretamente para não ter mais dificuldade. O segredo é, já vou adiantando aqui, tá? Para você ficar ligadão no vídeo. Independente de ser o pedal de acelerador ou de freio, você não pode fazer isso aqui, dobrar. Dobrar, o pé fica reto. Sente o pedal antes desse bando de dedos se juntar. E o que vai acontecer? Vai bater. Você vai perder o controle do carro e vai se assustar. O pé não dobra, fica retinho, como eu vou explicar aqui no treino do balão. Olha só, muita força. O pé está dobrado. Dá para sentir que a aluna mete o pé e faz um forção de todo tamanho. Agora você imagina o carro ligado, fazendo uma força dessa, apertando desse jeito o acelerador. O que vai acontecer? O carro vai disparar, você não vai achar o ponto nunca. O carro vai sair disparadão, o motor roncando forte e não vai dar coisa boa. Então, a gente precisa saber onde nós estamos errando para a gente consertar. Vejam lá, o pé, como eu vou explicar para vocês, não dobra. Vejam lá, aquele ponto do pé, aquele lugar do pé ali, onde os dedos todos terminam e se juntam. Aquele calombinho que fica ali debaixo do dedão. Prestem atenção, não é com essa parte que vocês vão pisar no acelerador. E vocês não farão força. Não existe força. Olha quanta força no pedal do acelerador. Pedal do acelerador, vocês vão colocar o pé reto, sem dobrar e como se pisassem numa casquinha de ovo. Acelerador não precisa força. Na verdade, não é o acelerador que faz o carro render bem. Que faz o carro andar no sentido de render bem. É você estar na marcha correta, é você estar na marcha certa e pisando no acelerador. Do contato do seu pé com esse pedal, como se estivesse pisando numa casquinha de ovo. O carro vai render muito bem, porque vai estar dentro da marcha correta que o carro suporta. E você não vai fazer força alguma. É muito suave, o pé bem levinho, bem descontraído. Você vai sentir o carro responder, tá? Então, vamos assistir ao treino no balão e depois o treino no pedal, descalço e com o calçado. Vai ter orientação também. Lembrando, se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreve para ter mais acesso a dicas legais de treinos como essa, que vão orientar você. É muito importante você enviar para mim os seus vídeos, para eu dizer para você onde você está errando, identificar o erro e te ajudar a consertar. Valeu, pessoal? Vamos ver aí. O pé do acelerador fica aqui, olha aqui onde ele fica. Aqui, e você vai controlando aqui. Muito suave, suave, suave. Se levantar o pé do acelerador, tirar um pouquinho, mas sem perder o contato. Não pode ser brusco. Colocou ali o pé, diminui um pouquinho. O carro está correndo muito? Ó, só diminui um pouquinho, sem perder a deformidade aqui no balão. Ó, apertei um pouquinho. Liberei um pouquinho. A velocidade diminui, eu não perco o contato com o pedal do acelerador. Continuo sentindo o pedal do acelerador, mas sem correr demais. Como corrigir esses erros na hora do treino e na hora que vocês aplicam na autoescola, tá? Nem sempre vocês vão ter a ajuda da pessoa que está ensinando vocês para dizer, Não, não, peraí, parou, parou tudo. Vem cá, vou sentar aqui, vou mostrar para ti como é, vou tirar meu calçado para mostrar para ti como é. E depois eu vou fazer com calçado. E aí, tu vai fazer o treino direitinho, tá bom? Olha só, pessoal. O treino do acelerador. Vocês veem que aqui no meu carro, o Uno Way, o pedal do acelerador está um pouquinho para o lado ali e tal. Por uma questão de anatomia, de ergonomia, aliás, de ergonomia, tá? Para que vocês possam executar o movimento de uma forma confortável e eficiente. Veja bem, se você vem no pedal do acelerador, fazendo esse movimento aqui, ó. Está vendo? O pé aqui, ó. Ele fazendo aqui uma curva. Isso vai dar mais força na hora de colocar o pé. Veja bem ali, ó. Essa parte aqui, do pé, que entorta, ó. Entortou. Aquela parte ali, se pisar no acelerador com isso aqui, é onde o pé tem mais força. Você se prejudica. Então, na hora de colocar o pé no acelerador, pessoal, é muito suave. É suave demais. É colocar o pé aqui, ó. Aqui, ó. De uma forma muito suave, como se você estivesse pisando numa pluma ou fazendo um carinho na barriguinha do gato. Não é para você entortar o pé aqui e vir metendo o pézão aqui. Porque na hora que o seu carro estiver ligado, você for fazer isso, vai acontecer o quê? O carro vai arrancar com tudo, ou para frente ou para trás, vai disparar. O aluno vai se assustar e ele vai subir no meio fio. Ele não vai conseguir parar esse carro. Então, veja bem, não é assim, tá? Para você ficar fazendo assim, não. Estou dirigindo aqui, estou aqui, freiei. Qual é o momento de eu botar o pé lá? É aqui, ó, suave, ó. Você utiliza essa parte aqui, ó, antes dessa dedaiada, onde os dedos se juntam. Tem gente utilizando isso aqui, ó. Não tem controle nenhum. Fica muito pesado. Ou tem gente que até coloca o pé aqui. Jesus amado, imagina o tamanho da desgraça que vai dar. Então, é isso aqui, ó. Colocou o pé aqui, ó. Antes daquele local ali, onde os dedos se juntam. Os dedos se juntam, é aqui, pessoal. Então, toma cuidado. Os dedos se juntam, é aqui, pessoal, ó. Botou o pé aqui, é força demais. Você não controla esse carro, não. É aqui, ó. Antes dos dedos se encontrarem todos, ó. Aqui, suave, muito suave. Não é suave demais ao ponto de não sentir o carro. É aquilo que eu digo para vocês. Tem que sentir o carro. Vamos ver agora como vai ficar com o calçado. Vamos lá. Agora com o calçado. Olha aqui, ó. Mais suave ainda. Como se pisasse numa casquinha de ovo. Antes daquela dedaiada toda se juntar. Olha aqui, pessoal. Com o calçado é a mesma coisa. É antes. Não é lá em cima, não, ó. Aqui dá muita força. É antes daquele local onde todos os dedos se juntam lá embaixo do pé. Aqui, tá? Bem aqui, ó. Então faça esse treino e desenvolva a sensibilidade com o balão. Que vocês vão ver que vão parar de errar, vão parar de acelerar demais. E vão começar a sentir o pedal do acelerador. E vão começar. Obrigado.